É, faz um tempo que eu não gravo vídeo, né? É que eu estava só relaxando. Eu estava de boa na minha casa jogando Free Fire e assistindo e fazendo atividade. Até que eu pensei, pô velho, eu vou baixar Pokémon GO. Eu tenho que baixar Pokémon GO, eu tenho que jogar Pokémon GO. Nunca mais eu joguei Pokémon GO, então eu vou baixar aqui. Quando eu percebi, eu já estava baixando Pokémon GO. E quando eu li de novo, o Pokémon GO já está na minha tela de início. O que está acontecendo, o que é, velho? Sim, eu já estou nível 11. Eu não resisti, eu tive que jogar. Foi muita tentação. Pensei até em fazer série de upando conta no Pokémon GO do zero. Só que não resisti não, velho. Bom, já que estamos aqui, vamos ao assunto relacionado a este vídeo. Que vocês viram aí no título, ou na capa, ou sei lá, velho. É, simplesmente, como conseguir Pokébolas em casa, velho. Aquelas Pokébolas grandona, tá ligado? Conseguir em casa, sem sair de casa. Tem que ir lá no Pokéstop e girar ele. E ver ele rodando e te dar Pokébola. Não, você pode conseguir Pokébola em casa, cara. Você só precisa ter amigos. Então, socialize e faça amigos. Ah, como é que eu vou achar algum amigo? Eu não tenho nenhum amigo que jogue Pokébola em Pokémon GO. Mano, tem YouTube, velho. Você tem YouTube e você tem amigos, velho. Chega aí nos comentários, coloca aí seu ID. Beleza? Comenta aí seu ID. Aí o pessoal vai ver e vai adicionar você, beleza? Então, você olha aí o pessoal que comentou também. E adiciona esse pessoal. E todo mundo se adiciona. E é isso. Aí todo mundo se dá presente. Tipo, eu. Eu aqui adicionei o pessoal. Manda a sua ilustração. Fiz uns comentários nos meus vídeos. Aí o pessoal mandou a sua ilustração. Beleza, aceitei. Me veio presente. O pessoal me enviou presente. E tô cheio de Pokébola agora, velho. Agora não, né? Porque eu já gastei. Mas ainda tenho bastante Pokébola. Tenho 100 Pokébolas. É, recentemente. Porque este vídeo aqui foi gravado há... Um tempinho. E é isso. Foi esse o vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, ainda compartilha com os amigos. E, mano, se gostou da ideia aí de... Consegui Pokébola adicionando vários amigos. Mano, deixa seu comentário aí que eu vou ler, beleza? E não se esqueçam de comentar o ID de vocês, beleza? Aí eu mesmo adiciono. Ou, sei lá, vocês mandam a sua ilustração. Aceito lá, beleza? E é isso aí, pessoal. Valeu. Fui. Ah, e se quiser mais vídeos de Pokémon GO, deixa seu comentário aí, beleza? Que eu não sei se eu faço a série ou não.